É possível produzir cuca com diversos sabores, dependendo das frutas da estação. É o caso da cuca alemã, que é bastante saborosa e típica aqui da região sul do Rio Grande do Sul, onde os imigrantes alemães deixaram suas raízes. A nossa equipe foi ao município de Turuçu, na agroindústria da dona Tassi, mostrar essa receita, que chamou a atenção de quem passou pelos pavilhões da última edição da Fena Doce. Nossa equipe veio visitar a colônia Corrientes, no município de Turuçu. Aqui são imigrantes alemães que fazem uma cuca tradicional. É o que nós vamos apresentar agora, da agroindústria da Tassiânio. Olha, eu comecei fazendo na cozinha mesmo, e aí começou a ampliar, então foi crescendo, e aí pensei o momento de por que não ampliar o negócio e fazer alguma coisa. Mas não é só a cuca, né? Vocês fazem uma série de outros produtos. Isso, são biscoitos, pães, pão de mel, bolos, tortas. Fiquei sabendo que essa cuca que nós vamos aprender a fazer aqui hoje, é uma cuca feita através de receitas que vêm dos antepassados da família Pelemberg. Exatamente, é da minha avó essa receita. Vamos ver como é que se faz então? Vamos. Nós vamos utilizar três ovos, eu separei a clara, duas xícaras de açúcar, em torno de 200 gramas mais ou menos, 40 gramas de margarina, quatro colheres de sopa, raspas de laranja a gosto, noz moscada, duas colheres de sopa de óleo de soja, três xícaras de farinha e 250 ml de leite. Essa receita dá duas formas, essas aqui, duas cucas de 450 gramas. Primeiro eu vou bater as claras em neve e vou reservar. Prontinho, até que fique neste ponto aqui bem consistente, tá? E agora nós vamos reservá-la e bater os outros ingredientes. Vamos pegar as três gemas e os dois copos de açúcar. Eu vou colocar um pouquinho de leite. Vamos colocar a margarina e deixar bater mais um pouquinho até que fique cremosa. Agora eu vou adicionar o óleo de soja. E deixar bater por mais uns três minutinhos. Então agora, quando a massa estiver obtida, esse ponto aqui, bem cremosa, vamos começar a adicionar a farinha de trigo. Ela não pode estar nem muito firme, né? E nem muito macia. Então nós vamos ir acrescentando a farinha de trigo aos poucos com o leite, para ver o ponto ideal da massa. O importante é que não coloque a farinha toda de vez, para não criar aquelas bolinhas secas na massa, né? Agora eu vou tirar o excesso aqui da farinha, ó. Do ladinho da minha bacia aqui, para que não fique nenhum pouquinho de farinha aqui seca, né? E vamos voltar a bater e acrescentar o restante do leite. Aí a massa tem que estar assim, porque eu ainda vou acrescentar a clara em neve, porque senão ela vai ficar muito macia. Então agora eu vou acrescentar as raspas de laranja e a noz moscada. E vou bater mais um pouquinho para misturar aqui. Prontinho! Agora nós vamos acrescentar as claras em neve. Vou misturar bem levemente. Por último, eu vou acrescentar o fermento químico. Para vocês observarem, eu não untei as formas, né? Eu estou utilizando o papel manteiga, que ele é mais prático depois, na hora que você for retirar da forma, né? Então, essa massa aqui eu vou fracionar para duas formas. Essa farofa é feita de açúcar, um pouquinho de farinha de trigo, raspas de laranja e noz moscada. E eu vou colocar ela aqui dentro, para ela obter essa umidade do restante da massa que eu deixei aqui. E vou apertando com os dedos para que ela fique bem fininha. Agora eu vou colocar essa farofa em cima aqui da nossa coca. Agora vamos levá-las para o forno. No forno pré-aquecido, de 180 a 200 graus, mais ou menos, elas vão assar em torno de 30 a 40 minutos. Depois de 40 minutos, vamos dar uma olhadinha na nossa coca. E a coca feita pela Tassiane, lá de Turuçu, veio parar aqui na Feira da Agricultura Familiar, em Pelotas, na Fena Doce. Está sendo provada e degustada aqui pela Célia. Então, Célia, essa é uma coca tradicional alemã. O que é que tu acha? Uma delícia. Muito gostosa mesmo. Olha, muito bem, fofinha, quentinha. Está uma delícia. A gente conhece as cocas recheadas, com frutas. Hoje nós temos essa tradicional. Não tem frutas, mas também não perde nada. Mas é a mais gostosa, né? É. É. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto